Boa tarde aos Carpinense, como representação do Poder Executivo, achamos louvável estar aqui, junto com o Poder Legislativo, junto com a categoria, podendo esclarecer melhor todos os pontos que até o presente momento estava não esclarecido a todos, porque há muita divergência junto com o Ministério da Saúde, como o Ministério avalia, como o Ministério calcula, e aí a categoria precisa de uma resposta, o município precisa da lei para estar legalmente amparado e poder estar passando aquilo que é de direito dos profissionais, então a audiência pública hoje trouxe esse esclarecimento, ela trouxe esses pontos a ser analisado, a ser discutido, a ser apreciado, para que a gente possa ter aí uma resposta positiva e o município poder dar seguimento com esse repasse que vem com essa complementação financeira do Ministério da Saúde e assim associando e pagando o piso da categoria dos profissionais, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, e assim a gente conseguir atender aí esse prédio. É possível a gente dizer que o entendimento da categoria e o entendimento da prefeitura, eles convergiram na audiência ou eles continuam, cada um pensa, entende de uma maneira diferente o mesmo assunto? Não, eles convergem sim, porque o pensamento, a discussão do poder executivo é o mesmo que está na cabeça de todos, que é relevante com o Ministério da Saúde, que é aquilo, a gente cumpre o nosso papel como município de alimentar lá no sistema e o retorno que vem do Ministério, aí é que a gente vem esse processo de entendimento, porque não estava muito esclarecido muitos pontos por parte do Ministério da Saúde, que aliás, como foi colocado aqui pelo próprio Corim, que tem muitas coisas que o Ministério da Saúde próprio não tem a resposta. Então, toda colocação aqui, todo conhecimento de cada parte que colocou, ele é válido para a construção de um processo contínuo e visível para o município. Vocês contam com a possibilidade de modificações no projeto aqui na casa? Aí a gente só vai saber quando sentar agora, que acolhemos os pontos que aqui foi debatido, vamos sentar juntamente com a Secretaria de Saúde e vamos ver tudo para depois a gente estar retornando com essa discussão. Um abraço, Carlos. Obrigado.